O que? Como assim? Você de fato é um general de Hades? Escolha! Lutem! Shura, por que está fazendo isso? Chega de conversa! Mu, prepare-se! Revolução! Essa espada, ela simboliza sua lealdade à terra. Nada a dizer sobre o assunto, a não ser que matarei todos no meu caminho. É o último aviso, Mu. Então deixe-nos passar. Você terá que me matar, se quiser passar por aqui. Primeiro acredite. Em Máscara da Morte. E agora? Não acredito que está sendo tão difícil. É uma obrigação minha proteger a terra. Eu nunca perdi o fim de se passar. Você cedeu a Hades. Enquanto eu respirar. Extinção estelar! O seu tempo descanso em paz. Vencedor! Agora eu estou vendo. O seu espírito está chorando lágrimas de sangue. Com esse resultado, não envergonhei os outros cavaleiros.